Na aula passada ficou assim o nosso mic, agora vamos continuar fazendo a outra perna dele. Então, já verifique aí se está inscrito no canal, se ainda não está, clica no botão vermelho. E logo ao lado tem o sininho, você ativa para receber as próximas notificações. Deixe o seu like e compartilhe aí com seus amigos. Agora para marcar a perna, vamos seguir o mesmo raciocínio. Tem aquele módulo de 6 com um vermelho no meio, lembra? Então vamos pegar aqui como referência. Aí tem aqui, vamos descer uma, deixa eu arrumar o foco, agora está melhor. Então, aqui tem o módulo de 6 com uma vermelha no meio, aí você conta 1, 2, 3. Essas duas últimas aqui, onde vamos passar. Então, módulo de 6, 1, 2, 3. Passo o fio aqui nessas duas vermelhas. Tchau. 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 Ó, passei aqui. Vamos colocar. Com um dos fios, você coloca uma vermelha. E com o outro, coloca três vermelhas. E vamos entrelaçar nas duas últimas colocadas. Então, na outra ponta, três. E vamos entrelaçar aqui o fio nas duas últimas. Agora, com esse fio que aponta aqui pra cima, coloque uma vermelha. Não, duas vermelhas, perdão. E vamos passar o fio nesta aqui. Vou marcar aqui pra vocês. Temos aqui essas duas que a gente passou o fio, certo? Então, você vai contar aqui, ó. Uma, duas, três. Essas duas aqui do módulo de seis, peraí. Não, gente. É aqui perto do amarelo, confundi. Então, aqui, ó. Módulo de seis. Uma, duas, três. Ó. Forma tipo... E tem o módulo de seis aqui onde a gente passou o fio. Aqui forma tipo um X, tá vendo? Então, daí é essas duas aqui que a gente vai passar aqui do módulo de cinco, pertinho do amarelo. Então, essas duas aqui é onde a gente passa o fio. Então, como eu coloquei no fio da direita, então, com o fio da direita, eu vou passar nessas duas descendo. E ainda com esse fio aqui que eu passei, coloque duas vermelhas e entrelace. Então, o que a gente fez aqui no começo, agora vamos trabalhar com a preta. Com o fio que aponta aqui pra esquerda, coloque três pretas e entrelace. Vamos pular uma vermelha e passar na vermelha da frente. Vamos pular uma vermelha e passar na próxima. Coloque duas pretas. Coloque duas pretas. Aqui vamos pular uma vermelha, então eu desmanchei aqui. Porque eu passei no lugar errado aqui. Porque aqui na perna a gente sempre vai pular uma, andar uma. Então, eu desmacei, voltando aqui de novo. A gente tem dois módulos apenas, como vocês podem ver. Então, deixei exatamente como está aqui. Agora, vamos pular essa e vamos passar nessa aqui, na da frente, tá? Então, se pula uma vermelha e passe na próxima. Agora, coloque duas pretas entre o laço. Vamos fazer a mesma coisa. Pula uma. E vamos passar na próxima. Então, pulei essa, vou passar nessa aqui, tá? Vamos passar nela. E vamos subir aqui a preta. Sobe direto na preta. Coloca uma preta entre o laço. Vou virar assim. Com o fio aqui que aponta para a esquerda, coloque três pretas entre o laço. Ande uma preta. Coloque duas pretas entre o laço. Coloque duas pretas entre o laço. Coloque duas pretas entre o laço. Coloque uma preta e entrelace. Agora, com ele de ponta cabeça, o fio da esquerda, coloco uma preta, uma amarela e uma preta. Ande uma preta, coloque uma amarela e uma preta. Ande uma preta, coloque uma amarela e uma preta. Ande duas pretas. Coloque uma amarela e entrelace. Agora, vamos ter que andar com os fios, pro fio ficar aqui embaixo. Então, com o fio da direita, eu ando por três. E com o fio da esquerda, eu ando por um. E aí, vai ficar cruzado os fios aqui embaixo da perna. Como vocês podem ver aqui. Com esse fio que aponta na esquerda, coloque três amarelas e entrelace. Com o fio da... É, com o fio da esquerda, de novo. A gente coloca três amarelas e entrelace. E aí, com o fio da esquerda, coloque uma amarela. Coloque, com esse mesmo fio aqui que você andou amarela, duas amarelas e entrelace. Com o fio que aponta pra esquerda, eu ando uma amarela. E com o fio da direita, coloque duas amarelas. E aí, com o fio da esquerda, coloque duas amarelas. E aí, com o fio da esquerda, coloque duas amarelas. Com o fio que aponta aqui pra cima, coloque três amarelas e entrelace. Agora, com esse fio que tá apontando aqui pra direita, vamos andar um, uma amarela. Então, meio ruim de andar aqui e mostrar pra vocês. Então, eu vou descer aqui a amarela. Coloque duas amarelas. Agora, eu vou subir a amarela aqui da perninha. Coloque nesse mesmo fio aqui que você subiu, duas amarelas e entrelace. Agora, ande dois amarelos com esse fio que fica pra baixo. Coloque um amarelo e entrelace. Com o fio da esquerda, coloque três amarelos e entrelace. Ande uma. Coloque dois amarelos e entrelace. Vamos repetir esse último passo do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, mais três vezes. Vamos repetir três vezes aqui, esse mesmo passo aqui. Aqui, eu repeti mais três vezes. Vai ficar assim. Desse jeitinho. Agora, vamos andar uma amarela. Coloque quatro amarelas. Coloque quatro amarelas. Ande uma amarela. E com esse mesmo fio aqui, que acabou de andar amarela, coloque duas amarelas e entrelace. Com o fio que eu aponto aqui na esquerda, suba uma amarela. Ainda com esse mesmo fio aqui, que você subiu, coloque quatro amarelas e entrelace. Coloque três amarelas. Ande três amarelas. Coloque duas amarelas e entrelace. Vai formar assim o módulo de seis. Agora, o próximo passo, coloque no fio da esquerda, três amarelas e entrelace. Coloque quatro amarelas. Coloque duas amarelas e entrelace. Coloque duas amarelas e entrelace. Coloque duas amarelas. E aí, vamos repetir esse último passo que a gente acabou de fazer, exatamente ele. Do jeito que a gente fez aqui, mais um, dois, três, quatro, cinco vezes. Então, mais cinco vezes esse último passo. Aqui eu repeti 5 vezes, então eu fiz mais 5 módulos de 4, parei aqui em cima do módulo de 6, agora eu vou andar 2 amarelas, coloca 2 amarelas. Mande 1 amarela, coloque 4 amarelas. Mande 3 amarelas. Mande 3 amarelas. Coloque 1 amarela. Mande 3 amarelas. Mande 3 amarelas. Vou andar aqui no módulo de 5. Agora, com esse fio que eu aponto aqui pra esquerda, eu ando uma amarela, com o fio da direita, eu vou andar uma amarela também. Com esse mesmo fio que eu desci essa amarela, coloque três amarelas e entrelace. Agora, ande uma amarela, coloque duas amarelas. Ande três amarelas. Coloque duas amarelas e entrelace. Vamos andar uma amarela, coloque duas amarelas. Ande uma amarela. Agora, coloque duas amarelas. Vamos repetir mais duas vezes. Coloque duas amarelas. Agora, vou andar duas últimas amarelas e coloque uma amarela. Vamos subir com cada um dos fios uma amarela. Coloque uma amarela e entrelace. Vamos fazer mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez. Sobe cada um dos fios uma amarela. Coloque uma amarela. Aliás, já esquecemos, né? Tem que pôr enchimento, porque aqui a gente colocou enchimento. Então, vamos pôr enchimento aqui nesse pé também, antes que eu esqueça. Então, aqui eu coloquei o enchimento que eu tinha esquecido. Agora, vamos colocar uma amarela, continuando aqui, e entrelaçar. Aqui, a gente já tinha dado um fio de cada lado. Aí, vai formar aqui um módulo de quatro. E agora, é só circular aqui para fechar esse módulo. Então, com um dos fios, ande por três amarelas. E agora, é só dar um nó para finalizar o pezinho dele. Nosso Mickey já está quase pronto. Falta bem pouco para a gente finalizar. Espero que vocês estejam gostando da aula. Não esqueça de deixar o joinha. Deixe seu like para dar aquela força para o canal. Compartilhe com seus amigos. E verifique sua inscrição. Se não estiver inscrito, clique aí no botão vermelho. E depois, clica no sininho que aparece ao lado para ativar a notificação. Assim, vocês vão receber as mensagens que eu vou estar postando aí as novas aulas. Aí, o YouTube vai estar avisando vocês que tem aula pronta. Entendeu? Que eu já postei aula e o YouTube vai logo avisar vocês. Então, por isso é importante estar clicando aí no sininho para ficar por dentro de todas as aulinhas que estarei postando aí para vocês. Então, no momento está assim o nosso Mickey. Já tem as perninhas. Agora, vamos para os bracinhos. E depois, o rabinho para a gente finalizar o nosso Mickey. Tchau. 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 Tchau.